Olá, meus queridos, tudo bem? Pessoas queridas que visitam o meu canal, que são muito carinhosos comigo. O meu bom dia! Hoje eu vou fazer um pão, e a minha mãe fazia muito, inclusive eu já tenho ele aqui no canal. Como eu vou fazer novamente, eu vou gravar para vocês. É muito fácil de fazer, delicioso, e fica muito bonito, porque a gente enrola bonitinho. Hoje eu vou fazer para vocês novamente. Primeiramente, no tempo que a minha mãe fazia, era tudo à mão, né? Isso há 50 anos atrás. Hoje não, hoje eu bato o fermento e deixo crescer no liquidificador. Eu vou mostrar para vocês o que que vai no fermento e como que eu vou iniciar. Vamos lá! Eu vou colocar no liquidificador um copo, é desse grande, o copo é americano, eu falo americano, do grande, que tem o pequeno. Vou mostrar o pequeno. Aqui eu tenho o pequeno. Esse é o grande. Eu gosto de colocar esse, porque rende mais o pão. Mas se quiser fazer quantidade menor, pode colocar nesse copo mesmo. Mas eu gosto de fazer neste. Vai dar mais ou menos uns 30 pãezinhos. Vamos lá então. Eu vou colocar. O leite está bem morninho, porque hoje está friozinho aqui, e é de manhãzinha. É bom que o leite esteja morninho, não quente. Viu, meus amores? É tudo, tem que ser tudo na temperatura certa, para evitar do fermento não crescer. Isso é difícil acontecer se acontecer. Se o fermento estiver bom na data certa, não tem problema, ele vai crescer. Então, a gente vai fazer assim. Vamos colocar o leite. Olha a diferença de copo, de tamanho de copo. copo. Eu gosto de usar o grande. Eu acho que rende mais. Como tem uma netalhada, tem que fazer uma quantidade boa. Uma colher de açúcar, colher de sopa, e eu tô colocando açúcar cristal. Uma colher de açúcar cristal. E eu vou colocar. Aqui eu tenho um quilo e pouco de farinha de trigo. Tem mais de um quilo. Eu peneirei mais de um quilo. Eu vou colocar umas três ou quatro colheres aqui, até formar um mingau. De início, eu vou colocar três. E o fermento. Eu vou bater no liquidificador e vai crescer aqui dentro mesmo. Eu vou lá então bater. O liquidificador é bem barulhento. Eu já volto já já e mostro como que ficou. Olha aí, pessoal. Ficou um mingau bem grosso. Tá morninho aqui, ó. Agora eu vou deixar crescer aqui mesmo. Depois eu vou acrescentar os outros ingredientes. Que é a manteiga, eu vou colocar um pouquinho de banha, óleo, os ovos e o açúcar. Depois de crescido, eu volto e mostro pra vocês e a gente vai continuar a receita. Um minuto então. O fermento já cresceu. Olha aí que beleza. Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes e bater novamente no liquidificador pra ficar bem misturadinho. E depois a gente vai colocar na bacia e ir acrescentando a farinha até o ponto certo de enrolar, de conseguir enrolar. Então, vamos lá. São quatro ovos. Coloquei um... Caipira, esqueci de mostrar. Coloquei um... Um ovo caipira. Meio copo de óleo. Do mesmo copo que eu coloquei o leite, não tem bem o meio copo, não. Tem menos um pouquinho de meio copo, porque eu vou acrescentar banha e manteiga. Coloquei um... O óleo. Uma colher rasa de banha e uma de manteiga. Eu gosto de colocar banha, deixa o pão bem macio. E antigamente, quando a minha mãe fazia, não tinha margarina, manteiga era muito caro. Hoje em dia também é muito caro, mas era mais difícil. E aí acrescentava mais era banha e óleo. Minha mãe fez muito desse pão para vender. Me criou fazendo esse pão, porque ela ficou viúva muito cedo. Então, ela fazia esse pão para vender. Bom, uma pitada de sal, que pode ser uma colherinha de café. Vou até colocar mais um pouquinho. Uma pitada de sal. O sal realça o sabor do... O doce, né? Realça o doce. O sal. A manteiga já foi. Agora, oito colheres de açúcar. Outra coisa também, minha mãe fazia essa receita. Ela era em quantidade dupla. Para fazer mais, né? E como ela vendia, então tinha que fazer a receita dupla. Eu faço meia receita e dá muito bem para o meu povo aqui comer. Bom, então vamos lá. São oito colheres de açúcar. Eu gosto de colocar assim, mais cheinha. Uma, duas, oito. Oito para ficar oito bem cheinha. Para ele ficar docinho. Eu gosto docinho. Agora eu vou bater no liquidificador. Colocar na bacia e acrescentando a farinha de trigo. Até o ponto de a gente poder enrolar. E eu já volto já, já. Olha aí, minha gente. Já bateu. Aqui eu coloquei, vocês viram? O ovo, a manteiga, o óleo, a pitada de sal e o açúcar. Bati muito bem. Um ovo queipira deixou a massa, o creme, amarelinho. Agora eu vou colocar aqui na bacia e vou acrescentar a farinha de trigo. Até o ponto da gente ver que dá para enrolar. Olha que beleza de massa. Como eu sou muito econômica, eu raspo tudo. Eu não gosto de deixar nada para trás. Esse pãozinho, ele fica muito bonitinho. Depois de enrolar, depois de assar. E os netinhos adoram. Agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo até o ponto de poter enrolar. Eu tenho aqui um pouco mais de um quilo de farinha. Vamos ver quanto que vai gastar. Vamos lá então. De início eu vou misturar aqui. Com esse pão duro. Depois eu vou ter que colocar a mão. Essa massa rende muito, viu? E do jeito que eu enrolo, pequeno. Vai dar mais ou menos uns 30 pãezinhos. A gente vai colocando a farinha aos poucos. Para evitar de colocar muito e a massa ficar dura, né? Olha que beleza, amarelinha. Pessoal, a massa já está no ponto. De um quilo e duzentas mais ou menos, sobrou isso aqui de farinha. Deve ser as duzentas grafas a mais que eu coloquei. E eu nem sovo tanto, porque eu não tenho muita força. Esse pão é sensacional. Fica delicioso, o sabor dele é diferente. Todo mundo que come, adora. A massa ainda está meia grudenta. Eu não gosto de fazer massa dura. O pão ainda está meia grudenta. Eu não gosto de fazer massa dura, não. Para o pão ficar bem fofinho. Agora, deixa eu forrar aqui um pouquinho com farinha. Eu vou deixar aqui, uma meia hora mais ou menos. Vou cobrir. Vou deixar a massa descansando. Volto já já para enrolar os pãezinhos. Agora, ela vai descansar. Ela vai crescer um pouco. Já já eu venho. Então, pessoal. A massa já descansou. Já cresceu. Agora, eu vou enrolar os pãezinhos. Como são vários, eu vou enrolar alguns. Mostrar para vocês como é que eu faço. E, depois, eu continuo sem... A hora que eu terminar, eu mostro novamente. Eu já coloquei farinha em duas assadeiras iguais. Eu não sei se vai gastar, usar as duas. Mas, eu já polvilhei farinha. Eu não gosto de passar óleo para não queimar. Essa, eu andei assando biscoito. Eu passei óleo na mão. Ficou marcado. Depois, dá o que fazer para... Para limpar. Bom. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Pequenas porções. Quem quiser... Pesar. Para sair tudo igualzinho. Pode pesar. Eu, como eu já tenho prática... Não faço isso. Mas, se quiser, pode. A massa está bem descansada. Vou passar um pouquinho de farinha, porque eu gosto de fazer a massa bem macia. Não gosto de pôr muita farinha, não. Então, pessoal. Eu abro assim, ó. Não capricho muito, não. Eu abro como a minha mãe fazia. Dobro aqui. E venho, ó. Faço assim. Fica um pãozinho bonitinho. Não faço grande. Porque, conforme eu já falei, é para os netinhos dar conta de comer um inteiro. Eu já fiz maior. Fica desperdiçado. Eu não gosto. Se quiser pesar a massa, uma por uma, para sair todos do mesmo tamanho, pode fazer isso. Mas, eu não faço, não. Eu faço assim. E dobro. E vou colocando na assadeira. Eu vou fazer mais um. Com o tempo, a gente vai praticando, que eu faço sempre. Esse pão. Hoje, que eu resolvi gravar, eu já tenho ele aqui no canal, mas eu falei, vou gravar novamente. Faz muito tempo que eu fiz. Aí, a massa está tão macia que ela está até grudando aqui na tábua. Mas, quanto mais macia ela ficar, mais fofinho fica o pão. Se fizer uma massa muito dura, muito firme, não fica um pão macio. Olha aí. Olha aí. A massa está assim, não tem segredo. Não tem enjoamento para enrolar. É dobrando e depois de assado fica um mimo. Fica lindinho. Então, eu vou enrolar todos e trago aqui e mostro para vocês. Eu esqueci de uma coisa, quando vocês pegaram uma massa que ficar maior, para o pão ficar igual, pode fazer assim, cortar um pedaço. Cortar aqui, ó, para ficar todos do mesmo tamanho. Olha. Então, nem sempre a gente pega o mesmo tamanho, a mesma quantidade de massa, né? Bom, então agora eu vou continuar enrolando e trago todos já enroladinhos para vocês verem. Pessoal, estou terminando aqui os pãezinhos. Depois eu vou mostrar para vocês eles todos na forma. Esse aqui acho que vai ficar maior. Se caso for fazer para vender, esse pãozinho tem muita saída. Minha mãe fez muito para vender esse pão. E aí, se preferir pesar, eu acho melhor, que aí saem todos do mesmo tamanho. O meu varia muito. Eu pesei, o meu varia de 35 a 40 gramas. Aí, o ideal seria 40 gramas, né? Para ficar todos iguaizinhos. Ou 35, se quiser fazer menorzinho. Esse aqui ficou maior. Eu vou pegar a balança ali e ver quanto vai pensar. Olha aí. 41 gramas. Não é? Onde ficou? Mas é nessa faixa. 40 gramas para ficar um tamanho ideal. Agora, eu vou pegar um pequeno, um que tiver menorzinho aqui. Aí, 32 gramas. E vou colocar essa sobrinha de massa. Para não perder. O que eu faço? Eu abro o pão. Isso é para não ficar sobrinha de massa. Já vamos pesar aqui. Esse vai ficar maiorzinho um pouco. 45 gramas. Mas, se forem fazer para vender, o ideal é pesar. E podem fazer para vender, viu, pessoal? Que esse pãozinho tem muita saída. Ele é muito saboroso. Eu falo que a combinação dos ingredientes que vai nele, eu não sei. Parece que é um milagre. Ele fica muito saboroso. É uma delícia. Esse aqui vai ficar maiorzinho um pouco. Eu posso até diminuir, porque tem um pequenininho ali. Olha, ele aumentou um pouquinho. Eu posso pegar esse outro pequeno e completar. Isso é para não sobrar massa. Eu não quero que sobre massa. Vou fazer o que com a sobrinha da massa? Olha aí. Olha que gracinha. Depois de assado, vocês vão ver como fica bonitinho esse pão. Vamos pensar? Olha lá. 40 gramas. 40, pessoal. Então, é isso aí. Caso forem fazer para vender, faz uma média de 40 gramas. Eu acho que é o ideal. Esses aqui já começaram a crescer, porque são os primeiros que eu enrolei. 33 pãezinhos. Rende muito. E é muito saboroso. Agora eu vou cobrir. Vou colocar um plástico por cima, para ajudar a crescer. Crescer mais rápido. Aí eu trago aqui e mostro para vocês. Aí a gente vai passar gema, açúcar e canela. E eu volto para mostrar. Meus queridos, os pãezinhos já cresceram. Olha aí. A gente faz assim, eles estão fofinhos. É hora de levar para assar. Eu não gosto de deixar crescer demais até ficar maior, porque no forno eles já vão crescer. Eu acho que quando cresce muito, acaba ficando até duro. Eu vou passar uma gema batida. E vou colocar açúcar e canela. Eu sempre tenho já preparado. Meu vidrinho é velhinho até. Eu já tenho preparado. Porque eu faço muito esse pão e faço os outros também, que a gente costuma... Passar, aliás, colocar açúcar e canela, né? Aqui eu tenho uma gema de ovo caipira. Por isso que está amarelinha assim. Está bonita, né? O forno já está ligado. Já liguei. E vou assar a 180 graus até ver que ficaram morelinhos, bonitinhos. Eu não tenho tempo certo. Eu não marco, não. Eu olho... É no olhômetro. Pronto. Agora, o açúcar e a canela... Junto. Prontinho, pessoal. Agora é forno. Depois eu trago aqui já assadinho. Certo? Finalmente, os pãezinhos estão assados. Esses aqui ficaram um pouquinho maior. E esses menorzinhos. Mas estão bem assadinhos. Eu já olhei um aqui, ó. Então, eles estão muito quentes. Assadinho por baixo. E bem assadinho por baixo. Vou esperar esfriar. Para a gente experimentar. Mas está um aroma delicioso. Um cheirinho muito bom. Esse pão é maravilhoso. Olha aí a maravilha, gente. 31 pãezinhos. Macinho, fofinho. Bem assadinho. Assou até demais, ó. Meu forno está... Assado muito por baixo. Olha aí. Até desfia de tão fofinho que está. Tão fofinho que fica. Tão fofinho que fica. Uma delícia. Uma delícia. Muito bom. Aqui em casa, todo mundo gosta desse pãozinho. Olha. Vocês podem fazer para vender, viu? Eu não sei calcular o preço. Mas coloca tudo na ponta do lápis, da cameta, né? Os ingredientes. Os ingredientes, tudo direitinho que eu vou deixar embaixo. E acrescenta o lucro. Podem vender que vocês vão ganhar dinheiro. Esse pão é maravilhoso. Eu coloquei. Eu coloquei ele aqui na grade. Olha aí. Olha só. A maravilha. Tem um picado aqui. Vou colocar ele aqui para baixo. Olha só. O encanto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Agradeço muito os elogios. O carinho de vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada, viu? Um abraço de todos. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Amém. Amém.